Nos postos de Goiânia, a gasolina é encontrada desde R$ 5,57 até R$ 5,67. Cara? Tá muito cara. É boa parte do nosso dinheiro fica na gasolina? Fica sim, nosso lucro, nós trabalhos de motores de aplicativo, né? Então fica muito difícil. Na semana passada já havia tido um aumento expressivo. Os postos subiram repentinamente, sem qualquer reajuste na Petrobras. Todo mundo estava aqui, estava tudo levando a crer que ia cair mais o valor, né? Mas de repente teve uma subida, até agora fiquei sabendo que vai subir novamente. Vai sim, porque a medida provisória que determinou a desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, venceu. A partir desta quinta-feira, volta a cobrança integral do Piscofins em cima da gasolina, etanol e GNV. Caso não se renove a desoneração, a medida legislativa que desonera a tributação federal, isso certamente representará aumento de tributação, por consequência, aumento de custos para o empresário. E há a possibilidade real de que esse valor seja repassado ao consumidor final. Para os donos de postos, a gasolina vai chegar 33 centavos mais cara e o etanol 22 centavos. Se eles repassarem 100% disso ao cliente, a gasolina vai passar dos 6 reais e o etanol vai se aproximar ali de 4 reais e 50 centavos. E está preparado para mais esse aumento? Está, tem que estar, né? Não tem jeito, não tem outro recurso. Mas é difícil? É difícil, né? Quem anda muito, está passando apertado. O presidente do Sindiposto diz que a decisão de repassar ou não a totalidade dos impostos é de cada posto. A decisão de repassar esses aumentos de custos em função do imposto é de cada empresário. E isso ele poderá analisar e fazer de acordo com a sua necessidade para manter o equilíbrio econômico e financeiro das suas empresas. Diante da possibilidade de uma nova alta, é bom já se garantir. Completei, na verdade. Não estava vazio, mas eu fui e completei. Então, evitar de pagar mais caro, né? Já que a gente vai ter esse aumento.